O que você come? Em sua totalidade, a cabeça é confiabilida por 22 ossos e 32 dedos. Eu não comia. Não era gordo porque não comia. Não fazia luto ou musculação. Se bem que minhas atividades eram tanto físicas. Dizem que os meninos emagrecem nessa idade, porque mesmo comendo demais, se exercitam muito. Foi isso que aconteceu comigo. Ficava na frente do computador a madrugada toda. Inexercitado. A ciência tem todas as respostas. Não vai ser ninguém. É isso mesmo. Desse jeito, você não vai ser ninguém. Está ouvindo? Tire esse negócio do filho e presta atenção no que eu estou te falando, Robinson. Desse jeito, você não vai a lugar nenhum. Não estuda, não lê. Não dorme. Não come. Vai ficar doente e burro. E homem burro vira pedreiro. E chame. Açom que burro. Você vira açom que eu, Robinson. Passar o dia todo carregando carne morta nas costas. É isso que você quer ser para a sua vida. O filho do Jairinho lá da igreja já está na faculdade. Você vai fazer vestibular ano que vem e ainda nem sabe para quê. Eu me mato de trabalhar para te pagar essa escola. E você nem consegue nem imaginar a professão que você vai ter. O filho do Jairinho já está noito. A namorada e a vida. Mas ele assumiu tudo. Já está na faculdade. Trabalha também. E vai ser engenheiro. Engenheiro. E o caçua do Jairinho? Ele estuda na sua escola também. E ele diz que tem trabalhos em grupo. E deveres. E feiras de ciência. E você, Robinson, que tem que fazer o dia todo. Tá bom que é normal os meninos da sua idade. Mas você precisa conseguir fazer alguma coisa, meu filho. Alguma coisa. Qualquer coisa. A escola vai passar. Essa época sem responsabilidades vai passar. Eu não cobro nada. Só peço para lavar seus copos. Mas você vive deixando eles jogados pelo quarto. Pela sala. Pela pia. Suas roupas vivem sujas. Seu gato se baixa na cama. Você não lava nem suas coetas. Robinson, você tem que pensar no seu futuro, meu filho. E pensar nas coisas que você precisa fazer hoje para ser feliz amanhã. Para ter sua família. Sua esposa. Seus filhos. Sua casa. Seu carro. Suas viagens de férias. Se levar para a sala natal com vocês. E eu vou fazer abanadas deliciosas. E ensinar seu esposo o segredo da receita. Suas filhas vão aprender a bordar comigo. E quando o caçula que vai ser, vão me ajudar a pôr o nome dele em todas as toalhas. E quem sabe um dia ele não entra numa faculdade assim. De engenharia. Vou te ler o medicina. E vai ser doutor. E vai te dar uma boa vida na medicina. Robson, você não pode passar a madrugada inteira nesse computador. Robson. Você está me ouvindo, Robson? Tire-se aí, posso te ouvir e presta atenção no que eu estou te falando. Eu vou te levar ao médico. O médico deve saber o que faz. Não é possível. De hora em hora, meu filho. Não, não devia. Não devia doer. Viver não devia. Não, não devia doer. Mas dói? Onde dói, Robson? Quando dói. Robson, quando você era pequenininho, quando você tinha, sei lá, uns três aninhos, você vivia com um caminhãozinho. Para cima e para baixo, puxando o caminhãozinho pelo barbante. As outras crianças podiam ter bicicletas e patinetes. Você não se importava. Você só queria o caminhãozinho com o barbante. Quando foi, Robson? Quando foi que você começou a querer o mundo? Não, não há vida. O mundo. Fabricado, industrializado, programado, computadorizado. Das nanopartículas aos foguetes intergalácticos. Robson, será que um dia acaba? Gozão, mata? Heaven's prison. Sim.